Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sra. Deputada. Essa é uma pergunta que deve levar uns anos atrás. Foi em 2014, quando o PSD negociou o Programa Portugal 2020, que não incluiu o reforço das infraestruturas académicas e pela primeira vez tivemos os últimos anos sem um esforço claro de mobilização para os equipamentos. E é por isso é que ainda reforçámos recentemente na reprogramação os fundos comunitários. Deve ter visto que, por exemplo, na Zona Norte, é um dos exemplos, abriu recentemente o último concurso ainda no Programa Portugal 2020, após a reprogramação, com cerca de 30 milhões de euros. Para além disso, a dotação e o crescimento da dotação das instituições de ensino superior em estreita articulação com a dotação da Fundação Paciência e Tecnologia mostra bem os números claros do reforço. A FCT nos últimos quatro anos aumenta em 95 milhões de euros, as instituições de ensino superior aumentam em 290 milhões de euros.